Boa tarde senhores homens, hoje eu dei uma mexida no meu triciclo, coloquei ali aquela base ali ó, pra eu ter uma referência na altura da carenagem, tá aí ó, bichão, fiz hoje ali a base do paralama, a altura que vai ficar do paralama, a parte de dentro, olha aí ó, já dá pra ter uma noção de como ele vai ficar, olha aí ó, tá vendo? Olha lá, coloquei aqui as bases, a base do para-choque traseiro, dá pra ter uma base de como esse troço vai ficar, tá vendo? Ali embaixo, olha aí, eu vou jogar um ferro até lá, do outro lado, que é pra ter um saiotezinho ali ainda, então tá aí, pé de pano 2, tá vendo aqui galera, olha, dali daquele canto, ele cai 5 centímetros ali aproximadamente, eu vou jogar um saiotezinho retinho aqui embaixo pra esconder a descarga, vou fazer um, comprar um bico pra essa descarga aí, a carenagem vai pegar ali em cima, tá vendo? Então tá aí rapaziada, olha aí ó, vai ter uma noção de como vai ficar esse danado, olha aí ó, olha aí ó, então, tava parado, hoje eu brinquei nele aqui, tem que divertir um pouco né, vendo só o Carlão aí, só postando coisa aí, os meninos e eu de bico seco, mas hoje eu resolvi dar uma trabalhada nele aí, coisinha pouca, mas já adiantou bastante o lado, tá aí ó, a noção de como vai ficar a altura dos paralamas dele, tá vendo aí rapaziada, aí pé de pano 2, a saga, olha lá, tá vendo?